A HP OffsGest Pro 6380 e a WeOne imprime documentos coloridos com qualidade profissional e custo até 50% menor por página do que as laser coloridas. Capaz de imprimir, digitalizar, copiar e enviar e receber fax, ela ajudará os clientes a realizar múltiplas tarefas e manter seus negócios produtivos. A HP OffsGest Pro 6380 oferece impressão colorida resistente à água e às manchas, com um custo até 50% menor por página que as laser, além de ter cartuchos de tinta fáceis de adquirir e substituir. Fácil impressão a partir de qualquer dispositivo, smartphones, tablets, notebooks e desktops conectados em rede ou sem fio. As opções móveis incluem HP Print, Apple Air Print, Wireless Direct Print e Google Cloud Print, com as tarefas habituais de impressão, cópia, digitalização e fax. Essa poderosa WeOne ajudará seus clientes a trabalhar de forma inteligente. As características da OxiJet Pro 6380 incluem uma tela de 2.65 polegadas, um alimentador automático de documentos, uma porta USB frontal e impressão frente e verso, com duplex interno. Tudo para o cliente economizar tempo, espaço e dinheiro. Seu cliente talvez diga, preciso de uma impressora confiável, que cumpra com as necessidades de todos no escritório. E você deve dizer que esta impressora acessível com funções de impressão, cópia, digitalização e fax, com capacidade de trabalho em rede e impressão automática frente e verso, pode reduzir seus custos pela metade. E aí